A estrutura mental e emocional condicionada é tanto o passado como as projeções futuristas, o que deveria ser, o que será, o que foi, como, o que é, e no entanto, nem o que é, ainda é de fato o que é. Mas vamos ficando com a limitada percepção do que é, e as interpretações vão caindo por terra. Não ocorre mais afetação e nem todos os prós e contras, acaba o vício conceitual e só fica mesmo essa inquietude original. Como a identificação com o fluxo vai caindo por terra, tudo o que diz respeito ao que é produto da compartilhada estrutura social condicionada também cai por terra. Percebido o ponto da ignorância, quanto a estrutura inquieta como a exata natureza de tudo, o conteúdo da mesma não é mais levado a sério. A própria estrutura faz de tudo para ignorar o fato dela ser a causadora de todo tipo de confusão, seja pessoal ou interpessoal. O que se imagina, nunca é o que é. Na percepção disso, inevitavelmente surge um grande vácuo de ação, visto que o conteúdo projetado pelo fluxo já não importa mais. É como assistir filmes com roteiros diferentes, mas que, ao final, terminam da mesma forma. Você não precisa mais nem prestar atenção, uma vez que já conhece o final. O que queremos dizer com isso é que não há esforço nesse desinteresse quanto às projeções do fluxo. Todo trailer, todo filme, perde o sentido. De fato, nunca houve qualquer sentido neles. Mas ainda não se apresentou um novo enredo de ação. As células cerebrais se alimentaram por décadas do velho enredo formado por medos, reclamações, churumelas, dramas, problemas pessoais, vitimismos, etc. Nada mais que projeções mecânicas e não solicitadas. Só a identificação com os filmes. Décadas de enredo e de envolvimento emotivo reativo com tudo isso, sem a menor percepção, sem o menor questionamento quanto ao seu mecanismo. Por décadas, essa foi a exata natureza de nosso sofrimento. E não surge outro enredo no sentido real. O que surge é visto como parte do mesmo enredo compartilhado. Nunca foram as relações, nunca foram as questões exteriores, nunca foi o comportamento alheio. Muito menos aquelas circunstâncias camufladas de interiores, do tipo depressão, angústia, ansiedade, solidão, etc, etc, etc. Quando, pela observação passiva não reativa, identificamos esse mecanismo de funcionamento, acabou. Essa percepção corta o poder ilusório de identificação. E nem se trata de uma calculada ação pessoal. Digamos assim, nem somos nós que fazemos isso. Isso ocorre por si. Não há um fazedor. Não há uma entidade fazedora. Não há aquele que faz, como anteriormente imaginávamos. Pode ser daí que se deu a confusão com a criação de um poder superior, de um fazedor celeste, de um fazedor divino. Sem essa coisa de Pai divino, eu maior para quem temos que orar e rogar. Nada daquele ilusório Deus da nossa concepção criada em momento de insuportável confusão. Nada disso. Talvez, algo celular, bioquímico, algo ali, já faz o serviço da própria observação, sem esforço de nossa parte. Algo já roda por si e está proporcionando uma significativa mutação no poder de percepção, Não se trata de mais uma lamentação quando dizemos que uma ampliação na capacidade de percepção precisa ocorrer. Não se trata do antigo e neurótico chororô. Nada de mimimi ou algo semelhante à velha esperança dos sistemas de crença organizada. Não se trata de misticismo, esoterismo ou ranço dos sistemas de crença. Tudo isso já foi percebido como ilusório. Nada de uma transformação motivada por um tal planeta aurora ou pelo Deus Sol ou outras crendices com bases em mensagens canalizadas. Nada de abertura final dos chakras ou de um possível terceiro olho. Nada disso, em nossa experiência, se mostrou verdadeiramente real, libertador. Trata-se apenas de uma sóbria constatação na capacidade de percepção, não condicionada a algo além de si e nem mesmo por si, nem pelo conteúdo do passado. Mas, por agora, o que temos é a observação, a qual nos leva a um ponto em que tudo o que experimentamos está consumado. Se algo ocorrer na qualidade da percepção, a mesma pode mudar. O lance é que a mente adquirida, com base no medo, vai aquietando após o quebra-ondas, após a noite escura da projeção, que por aí é chamado de depressão. Aí você tem uma observação mais apurada da estrutura. Antes disso, não tem como, e é duro chegar até aqui. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai?